É uma equipe muito sólida, né? Estou aqui ao lado do Luiz Ademar Júnior. Bom, Luiz Ademar, o Remo que tem a ausência do Ronael, mas que vai ser muito bem suprida pelo Daniel Vansana nesse jogo de hoje. Boa noite, prazer estar aqui com você. O que a gente pode esperar dessa partida? Bom, você estava falando da primeira boa noite, da solidez, da defesa. Você tomou só um gol, né? Sofreu apenas um gol em cinco jogos. Fez cinco, quer dizer, marca sempre e toma poucos gols. É um time sólido. Tem no Vinícius, o goleirão, baita goleiro. E olha, vou te falar, dois uniformes lindos. O do Remo, aquele azulão que a gente já conhece. E o do Tomense, que veio quadriculado, parece a seleção da Copa. Pate-se duas derrotas. Trabalhando a bola na intermediária. Inventou um chute de longe por ali. Na tentativa do Vander. A bola foi... Olha a chegada pela... Eberson! Pancadaça pra Lir da defesa do Felipe. Que chute! Olha o Judivan, tá pedido por ali o Everton. E empurrou pro Vander. Chegou no fundo, rolou pra trás. Olha a chegada da Tomense. O giro! Gol! O torcedor remista. Vem o Remo. Olha o chute. Bola direta tem de... O Remo! Corremos! É dele! O Ivan tentou levar pra perna direita. Trabalhou na intermediária. Olha o Vander! Valeu, valeu! Soltou a pancada o Vander. Teve uma grande oposição. O Cordeiro, ele encara a marcação de frente. Mentos, a pouco! E que golaço! Gol! Olha a bola no primeiro pau. Fechadinha, beijou o poste. Tem a sobra, o chute cruzado. E ela vai saindo pela linha de fundo. Para apenas um... Vem o Tomense e vem todo o pago! Gol! 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 É do Tomense! É do Tomense!